A palavra de Deus diz em átomos, você pode acompanhar, por favor, mas eu vou frisar, por favor, tá, o capítulo 6, escolhei, escolhei uma triagem, não é todo mundo, não é qualquer um, não é qualquer coisa, escolhei irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, eu sinto falta, é porque Deus sabe que eu uso as coisas, não é ética não, sobre falar dessa palavra, e ela por si já se explica, escolham entre vós, escolham entre vocês, homens de boa reputação, e deu um número, sete, sete homens de boa reputação, cheios, eles têm algo especial mesmo, ei, não é qualquer jeito não, eles têm que ter boa reputação, e cheios do Espírito Santo, o mundo dá cheio de gritaria, desculpa, os putos hoje estão cheios de alegoria, pula pra aqui, pula pra lá, mas cheio do Espírito Santo, fala, Amor, aleluia, 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 alelu Cheio de sabedoria. Aos quais constituam sobre este importante negócio. Tudo na casa de Deus é importante. Deixa eu dizer uma coisa para você na mão desse dia. Tudo que aconteceu aqui, tudo que acontece dentro dessas quatro paredes, aqui na igreja, esse tem um segredo. É espiritual. Aqui não tem lugar para cá. Aqui não tem lugar que participam dos pensamentos. Tudo aqui é espiritual. Mas não é para os senhores que são escolhidos. Sinceramente, eu me alegrei com os senhores daqui. Mas vejam o primeiro versículo do capítulo 6. Por favor, façam uso. Façam uso. Porque eu vou ver agora. a perda para ganho. Olha só. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. porque as suas... Por favor, igreja. Vocês estão acompanhando. Por causa das suas... Por causa das suas... Tem alguém que ficou viúvo, gente? Sim ou não? Por causa das suas viúvas, estes estão desprezadas na distribuição diária de alimentos. Procure sete homens de boa reputação. Cheio do Espírito Santo. Ei, você tem sabedoria. Você tem um negócio. Deus tem um negócio com você. Você não foi chamado em vão. Você não está aqui por acaso. Ei, você tem... A minha Bíblia diz que o Evangelho de Jesus Cristo cuide dos órgãos e cuide das viúvas. Nós somos muito de falar, mas pouco de fazer. Não estou doutrinando vocês. Vocês têm um compromisso. De uma mudada. Vocês têm sabedoria. Vocês foram chamados. Esse sentimento, queridos, eu me alegro. Pois está aqui a falar com vocês alguém que passou por um sentimento desigual. Nós estamos de um puta. Eu estava de meu Deus. Vem cá, vocês vêm cá. Você já ouviu falar sobre sacrifício de louvor? Nós estamos no nascimento e no sábado. Nós estamos em agradecimento de louvor. Hoje os corações estão chorosos. Hoje os olhos estão pesados. Hoje a fala é interrompida pelo choro. Mas diante desse choro, um sacrifício de louvor. Eu ouvi um dia de sabedoria. Deus, eu vou te louvar em todo o tempo. Olhe com o que você promete a Deus. Aleluia! Olhe! Vai chegar. E um dia eu estava... Eu estava em casa. Aí eu saí no colégio. E alguém disse, vai chegar um telefonema para você. O seu irmão vai também. Quando eu ligou o telefone, pronto. Eu saí do colégio. Sem chão. E quando cheguei dentro do meu quarto, peguei meu violão e comecei a louvar a Deus. Vocês nunca passaram pela oração de Ana, não, né? Mas eu passei. Sabe como? Eu vou botar o... Anota no meu violão e isso. Eu louvarei ao Senhor. Na alegria eu nadou. Cantarei. Aleluia! Ele é o meu salvador. Ele é meu Senhor. Ele é rei. Mas teve uma hora que a vó não sai mais. Só saí a nota do meu violão e as lágrimas derramadas. Mas, senhores, por favor, faça uso dessa palavra. Cuida da viúva. Cuide dos ovos. Ei, aproveita o momento. Olha quem está perto de você. É bom ficar com você. É bom contuar com você. Meus filhos. Eu amo ser o pai de vocês. Minha esposa, bicho. Eu amo ela ser minha esposa. Essa igreja. Nesse dia. Eu amo estar com vocês. Amém. Porque a minha Bíblia diz que todo dia ele traz uma alma. Todo dia ele traz uma alma. E um dia como é que os outros estão falando parabéns. Por quê? Um dia eu estava eu saí para o culto. Eu e o João mais novo. e quando eu estava na igreja quando era me dado a oportunidade para cantar o hino o celular toca. Aí eu preciso para o neto e disse pai vovó ou meu mas eu tinha que dar Deus que eu faz eu ia adorar ele todo o tempo. Como é que se adora? Como é que se canta? Quando você tem um diário enorme que não é favorável. Como é que se canta? Quando o luto barca a sua porta. Como é que se canta? Quando um filho está nas drogas. Como é que se canta? Quando se é traído. Quando se é traído. Como é que se canta? Quem poderia ajudar não ajuda. Quem é para levantar não levanta. Pisa. Quem é para dar a mão não dá. Despreza. Como é que se canta? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu gostei. Eu gostei. Só. Colocar a nossa oferência em confiança e orarmos por Deus. Ele ouve e escuta. Embora o texto derraba. Só uma coisa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. em nome de Jesus. e vai dar tudo certo. Se a gente cobertar a nossa oferência o céu vai dar tudo certo. A vida é o mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vamos passar isso aí no dia Vamos lá só Já deu tudo certo Mas eu quero dizer a você e pra mim Que não é do jeito que você quer Não é do jeito que eu quero É do jeito que meu Deus quer Eu quero dizer Enfatizar Estávamos aí fora E a agonia bateu Talvez a sua agonia É porque você está olhando Cosse com você Mas a palavra que foi liberada pra mim Eu vou liberar em nome de Jesus Pra você Sai alguém aqui do público Eu vou deixar que você está do lado da minha esposa Vai lá fora Vai Não levantei Não levantei Chaqueado Noite Mas sim Não joga Faz Ele me abraçou E me deu Na minha cabeça Sim Acalma Acalma Ei Acalma 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 no seu coração Tudo está no tempo de Deus No propósito de Deus Nossa Olha Eu estava com medo Eu estava desesperado E eu tinha ligado Sabe o que gente? Eu tinha ligado pro meu filho Não Eu vou confessar Não adianta É crente do pobre Às vezes Nós queremos dar algo bom Mas o bom é Deus Às vezes Nós nos campeamos De ser um crente Mas deixe Que Deus Quer da gente Sinceridade Por favor Nós enganamos a dirigente Nós enganamos a rádio Mas a Deus Se quem engana E aqui eu mandei um alto Não traga mais Não venha mais Não preciso mais Mas quem sou eu Que é você Se Deus Que é o controle das coisas Que Ele é Que abre o mar A Bíblia diz Que as águas do oceano Estão no mundo Quanto mais Eu e você Aleluia Ei Escuta uma coisa Que eu tenho prazer Para você Em nome de Jesus O lugar mais alto Que eu e você Podemos estar É embaixo Dos pés de Deus A sua vontade É o controle de Deus Você Quer uma direção Mas Deus É que lhe dá o caminho Você tem sonhos Mas Deus É que realiza Você faz projeto Mas Deus É que assina É porque a gente Se quer Sim É Agora Sim Você me mete Mas Deus Não 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 era o seu tempo Não era a sua vontade Não era o seu querer Ele é o criador do universo Ele criou a vida E quando Ele se liberou Aquela palavra Ele já me desmontou E quando eu sentei no banco Quando eu estou sentando no banco Aí eu estou mandando Irmão Jorge Chegou O que? O som Ele Descute As lágrimas nos olhos É como um parabriso na chuva O motorista vem E a chuva é forte E o limpador Você coloca no máximo Mas você não tem uma visão direito Você não tem O que eu quero dizer para você E não te enxergia Você não está enxergando direito Você não está vendo direito Mas o meu Deus está lá na frente Ele está com você aqui Mas está lá Aleluia Você está aqui Mas o pensamento A sua dor está lá No seu filho Na sua casa No seu trabalho Mas o meu Deus É com você Aleluia O que? O que? Irmão Jorge O sol chegou Por isso Ser humano Tão Que nem nós somos E eu queria descer as caixas Irmão Queria não Por isso Não Vai atrapalhar o Os irmãos Vai dizer Irmão Não corre Gente Crente é muito lindo Crente é muito lindo Tenha sabedoria Outro sábio Irmão A gente vai colocando Aí no canto Devagarzinho Aleluia E o nosso dirigente Tão prontamente Deixou Quando montamos o som Nós focamos Seja Sábado Como Deus Acalmou meu coração Eu acalmo o seu Entregue a Deus Talvez Hoje O impacto da visão Ela rouba a promessa O impacto da visão Ela rouba a promessa Todos os seus crentes aqui no ambiente Sim ou não? Quem creia em Deus? Amém? Amém Eu quero liberar a palavra Segundo Beleza Você tem uma promessa de Deus Na sua vida Eu não sei qual foi Qual é o seu chamado Mas Deus tem Um propósito para vocês Homens Aqui Vocês foram chamados Vocês foram escolhidos Vocês têm sabedoria Vocês têm que cuidar Das viúvas Dos sólhos Vocês têm que ser Cheios Cheios Do Espírito Santo A igreja Tem que ser cheia Cheia Do Espírito Santo Aleluia Senhoras Vocês têm que ser Cheios Cheios Do Espírito Santo Aleluia Vocês têm que ser Cheios Do Espírito Santo Vocês têm que influenciar O povo do ar Para trazer para cá Mas só que Às vezes Nós temos uma promessa E às vezes A situação Ah Deus Eu vou te levantar Eu vou cruzar E se você vai fazer isso Fazer aquilo Mas dentro da situação Quando estamos Aí chega o desemprego Senhor Como é Eu vou Ajudar Seus todos Empregados Senhor Como é Que eu vou Me ajudar Se eu estou Quebrado Se eu estou Traído Eu fui deixado Eu fui abandonado Senhor Como A situação A visão Ela é tão impactante A dor Escuta A dor A dor Impede de você Enxergar A dor Ela segura Você Ela trava Você Ela não deixa Você E adiante Um passo Você Eu passei Por isso Eu sofri Você Meu Deus Vai dizer Não Essa vez Vai dar certo Eu estou Você Você não vai Sozinho Você não vai Sozinha Eu vou Com você Mas é que Eu fui deixado Eu fui decepcionado Não Mas eu nunca Deixei Eu nunca Deixei Quando eu lembro De Jesus Cristo No Calvário Ou se você Se for lá Além Jesus disse Ele ia morrer Mas ao terceiro dia Ele ia ressuscitar Queridos Quando foi No terceiro dia A Bíblia vai dizer lá Que Maria Magdalena Ela sai De madrugada Aí de escuro Mas era dia E quando ela sai De escuro Naquela época Não existia esses postos Não Ela ia para um lugar Sabe aonde Para um túmulo Querido Querido Queridos Talvez Um lugar Ele pode Querer Ele aprisionar Mas se você Tem promessa A Deus Você vai sair Desse lugar Não Mais suas forças Mas o meu Deus Vai te levar Quando você Não estiver Chegando Ele vai ser O seu farol De bem A tempestade Ele é A Calvário Na guerra Ele é O príncipe Da paz Na morte Ele é O consolo Na indecisão Ele é O caminho Certo Meu senhor Como é que eu vou te servir Se meu filho ainda não é crente Se meu esposo ainda Tem Na cachaça Na prostituição E Como você vir Ei Acalma o teu coração Está escuro Mas já é brinha E a minha Bíblia diz Que a alegria Ela vem ao amanhecer Maria Sai ao encontro Ela vai Ela sai para o encontro Sabe o que é jeito? Ela vai querer ver O corpo do mestre Talvez você estivesse olhando De maneira errada Mas meu Deus Na noite esquerda Abre seus olhos Ele tem uma promessa Para você Você sabe Você está indo de acordo Com o impacto Da sua visão Que não está certo Que está difícil E é bíblico Você vê que Sara Deus trouxe uma promessa Que ia ter um filho Ela pegou Não Já estou com 90 anos Meu marido Como senhor Não dá O impacto da visão Não dá Eu já sou velha O outro não gera Meu esposo dizendo Mas o Isaac vai nascer O Isaac vai vir A providência A solução Vai vir Quando ela sai De madrugada Chama algumas mulheres Bem caindo Da que estão os discípulos Eles estavam Aterrorizando Eu comecei a ler isso Meu Deus Como é que pode? O senhor O senhor fez maravilhas O senhor Curou a viúva De Nair Ressuscitou O seu filho Ela foi curada Daquela vida em 12 Aquele cego Que não enxergava O senhor Estou visto E eles viram ali Pedro andou Por cima da água Por conta do senhor E agora como é que? Ele disse Esqueceu Ei Você já esqueceu Da promessa? O meu Deus Não esqueceu Não Ele é fiel Para cumprir Ele procura Um sábio Um merissário Chega o Espírito Santo De sabedoria E quando ela chega Lá no túmulo Ela encontra A pedra removida De não instalar O corpo Sabe por que Não instalar o corpo? Porque aquele lar Não está morto Ele está vivo Aleluia Sua promessa Não está esquecendo Ela está viva Você está olhando Diante dos seus olhos Mas se o meu Deus Vem além Se fosse Não é para você Agora Mas sabe que No tempo de Deus Vai chegar No tempo de Deus Vai acontecer No tempo de Deus Tu vai ficar Bem Acalma O teu coração Acalma O teu coração Amém? Não procure Outro lugar Jesus está com você Dentro de você A palavra é você É porque realmente As dores dessa vida O trabalho Gente, olha Eu estava aqui Aproveitando esse momento Eu saio de casa cedo Deixo meus filhos dormindo Almoço para mim Chega a noite Eles estão na faculdade Quando eu chego E vou Eu só tenho o direito De dormir com eles No outro dia É a mesma coisa Nós não ensaiamos Vocês estão queridos? Ontem tem um irmão Irmão que banda Beleza o Jesus De misericórdia Mas o que eu faço É para o autor Da minha O meu louvão É para o Senhor Em meio às dores Eu te louvarei Sabe a minha coisa? Acalma o teu coração Amém? Então ele diz assim Acalma Acalma o meu coração Nos espere Acalma o meu coração Tem vento orando O vento está sozando Nos mete adorando Que eu vejo E o medo Acalma o meu coração Amém? Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se você entrou nessa noite aqui desse dia Com o coração choroso É isso mesmo Nós passaremos aqui nesse curso Mas na hora desse dia Cama do coração O que você deseja e o que você precisa Se você se enquadrar Busque primeiro o reino de Deus E as demais coisas Todas as outras serão apresentadas A vida com Cristo é de homens e bonos Mas tem que ter renúncia E sabe quando é o tempo de Deus Da minha vida Obrigado pela oportunidade Em nome de Jesus O rapaz que me deu um abraço e um beijo Foi citado na igreja No dia seguinte O irmão O segundo aqui da fila Deus usou ele aqui pra mim Eu disse pra ele Tudo acontece no tempo Me perdoe Me ajude Amém Que o Espírito Santo aplique Sua palavra melhor Em cada coração da luz Que Deus abençoe E obrigada Em nome de Jesus Quero convidar aqui Globalmente mais ainda Grupo aumente mais ainda Né Quem crê Eu não faço parte Daquilo e conta mesmo Mas Dá-lhe-me 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 Para nós Convidar mais Varões Que nós Que nós Temos um grupo maior Que elas Irmãs Glorioso Deus Que nós Agradecemos Por tudo Nessa noite Foi pra honra e glória Do Senhor Por esse congresso Senhor Dos varões Cartelos fortes E no próximo ano, Senhor, seja mais grande esse povo, Pai. Eu creio, meu Deus, também, orando, Pai, por essa banda, que nós possamos, Senhor, ser mais gratos ao Senhor. Aleluia a família, por Mariana, como eu sinto, Senhor. Que ali nós vamos, Senhor, prestar nosso sentimento, Pai. Deus, agora nos leva em paz, Senhor, deixando com a chave de outro, Pai. Cada um, Senhor, levando a sua bênção. Assim eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, amanhã, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces comunhão do Espírito Santo, seja contoso em todos os dias. Amém. Vamos em nome de Jesus.